Querido Romã e Amigo Nã, Está em momento para o debochão de dia. Contento com o bota de nossa companhia. Não está assim uma palavra de oração. Não está reza? O Tata Eterno, O Senhor abogu-ta-nos Creador, Nos Salvador e Santificador. Senhor, bom nome seja alça agora e por sempre. O Senhor abogu-ta-nos Creador, Nos Creador e Teu Oprime, Donde é que não te ensinou a abandonar o povo aqui na terra. Senhor, nos almas não te tormentem, Donde é feito e o conducto de um malvado. Senhor, nos teu suplicado, Ajuda-nos todo dia para nos acordar com o sofrimento Nando é tempo presente aqui, Se a nota digno de ouro comparar com a glória Que o abo-mes lor revela na nós. Purifica e limpe a nossa alma na Senhor, De tua injustiça e de tua maldade. Nos te pide e agradecibo, Senhor, Dê-nei do seu nome de Cristo Jesus. Amém. A nossa lista foi de matutina titula Loborice B. Poder, Skill B. Do de Ellen White. Ave, de 4 de anuari. Tema, Un candela cuta-kima. Mas se eu me diz, Se eu me diz, Eu não me acorde de mim, Não me lembre mais do seu nome, E agora eu, Essa é a vira maneira candela de meu coração. Será de meu coração. Eu me cansar de ter para mim. E eu me pôr mais. Jeremias capítulo 20, versículo 9 Deus lhe lanta hende-nang, Cota ocupa posicionan humilde, Para declarar e mensaje de e verdade presente. Impulsado de Espírito de Deus, Obede e hende-nang aki, Lo sali pura-pura, Bayendo paqui e paia, Paiba e luz na esnang de escuridade. É verdade, Da maneira un candela de nanvesu nan. Ienando nan, Cu un angelo ardiente pa iluminar esnan, Cota cinta de escuridade. O pedi esnan sin educaxion, Lo proclamar e palavra de senyor. Mucha nan, Lo ordo motivado de Espírito Santo, Passa ali e declarar e mensaje de xelo. Espírito, Lo ordo dramar, Riba esnan kuta cúmpli cu su inspiraxionan. Librar di regla nan kuta marahende, Imoveshionan cauteloso, Nan lo unico e armada di senyor. Den futuro, Yende nan kuta biba, Un bida kumum e corriente, Lo ordo impresionar do de Espírito de senyor, Pa abandonar nan traball nan secular, I salibai comparti, E ultimo mensaje de misericordia. Más rapido kuta posibel, Nam este wado prepara pa traha, I ku éxito koronar nan esfuerso nan. Nan ta cooperar kum ministra nan celestial, Pa sombra nan ta dispuesto pa dedicar names, Pa traha den sirbiche di nam maestro. Nangun rende, Nangun rende, Not ta autorizah pa stroba etra radonan aki. Nam este suplica dios pa su bendixion, Pa ta exitoso, Ora kunan salibai, Pa cúmplico e gran mandato. Nnun palabra di charchi, Meste wado pa piah enkanto dinan, Ora kunan ta sembra e simia di evangelio, Den el lugar nan difícil di etera. E cos nan mijo di bida, Manera simplicidad, Honestidad, Pureza, Integridad sin mancha, No po wado kumpra ni bende. Nanta wado ofrecer gratuitamente, Na esun ignorante, Komo na esun educa, Na e hende di colo, Komo na e hende blanco. Na e kunu kero humilde, Komo na e rei kuta sinta riba su trono. Traja donan humilde, Kuna ta confiade na me esforza, Kuna ta traja den simplicidad, Konfiando sempre den dios, Lo komparti den e gozo di e salvador. Nang orasyonan perseverante, Lo trese almanan na e kruz. Dodi kolaborar kunan esfueso nan, I e sacrificio di e ami, Jesus lo moho veriba corazonan, Obrando milagernan, Den e conversion di almanan. Homber imuhenan, Lo wado reuni, Den hermandat, I comunion di iglesia. Kasnan di encuentro, Lo wado construi, I skolnan edifica. E kura zon di etra hadonan, Lo wado llena ku gozo, O ranang mira e salvasyon di dios. Querido oyente, Korda, Mayangbo ti un cita ku dios, I ku nos. Temayang ku dios ke.